A Máxima, quem canta a hora duas vezes, foi levada ao Teatro Municipal e o público cantou. O grupo Filhos do Céu se reuniu pela segunda vez para evangelizar a população. A emoção do público foi compartilhada com os artistas. 14 músicos de São João del Rey e região subiram ao palco. São pessoas que trabalham na igreja católica, que tocam em missa, tocam em movimentos da igreja. E a gente se reuniu para realizar um projeto de evangelização através da música. Então a gente está agora na segunda edição do Filhos do Céu, que é essa segunda noite de música católica. Tivemos uma em janeiro e a gente reuniu esse grupo e resolvemos dar continuidade. O tema escolhido para a segunda noite de música católica foi Tudo Posso naquele que me fortalece. É um tema que a gente medita o sofrimento da alma, quando a pessoa se encontra no seu deserto, no seu momento de sequidão. Mas que ela pode encontrar nesse momento de sequidão uma força maior, que é Deus, que sustenta ela na caminhada. Arranjo, cenário, tudo preparado com dedicação. Ao lado direito do palco, a imagem de Jesus Cristo crucificado. No repertório, cerca de 19 canções. Assim como a primeira noite teve uma temática específica para a gente trabalhar, nessa noite também todo o nosso repertório é baseado nessa temática, que a gente acredita, inspirada por Deus. Na plateia, um convidado especial. Eu creio que a nossa juventude precisa disso, uma ocupação sadia e também através da música, da arte, poderem falar para nós sobre as coisas de Deus. Então eu fico feliz de poder estar aqui nessa noite e de ver esses jovens com tanta alegria, com tanto otimismo, fazer essa apresentação. Música 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 Música